Trovão, Survival Craft Oficial Bora pra mais um episódio dessa série sensacional E aí galera, estamos de volta aqui na série Survival Craft Challenging E galera, no vídeo de hoje eu quero começar então um novo projeto, beleza? E esse projeto pessoal, será insano Eu tenho muita coisa legal pessoal Então hoje galera, é Eu fui então, eu fui atrás de cobra então né, beleza? Meus cobras acabaram, eu vou precisar né, mais pra frente então Agora eu vou guardar aqui, beleza? Bom, hoje pessoal, eu quero fazer um templo, beleza? Mas antes eu vou pegar aqui, é, umas terras aqui, beleza? Isso Beleza pessoal, então Eu quero fazer pessoal, um templo, que vai ser o templo do trovão Sim, galera Eu vou fazer o templo do trovão Então, eu vou construir o templo aqui, vou fazer, é, um raiozinho, né? Esse templo galera, vai, ele vai servir É, assim, não é só uma construção, vai ter utilidade esse templo, beleza? E a utilidade desse templo galera, vai ser surpresa, beleza? Mas vai ser insano pessoal Então aguardem os próximos episódios, beleza? Então vamos lá Primeiro pessoal, eu vou começar ajeitando aqui pessoal, esse terreno aqui Que tem aqui uma espécie de prainha aqui, né? Então É Eu vou começar dando uma arrumada aqui, beleza? Então eu vou ajeitar aqui essa ilha Então aqui é uma ilha Eu vou ajeitar aqui pra ficar Bem mais legal Beleza Opa Ajeitar mais um pouquinho pra cá também Isso Beleza pessoal Aí agora Eu vou tirar aqui então Essa areia daqui Então é assim pessoal É Esse templo aqui galera Ele vai ter então utilidade, né? Que vai ser surpresa, né? Então eu só Eu só vou dar uma dica só pessoal Vai ser algo que eu vou fazer Eterrâneo Beleza? Sim Eu vou fazer debaixo da terra Então é Então é Mas isso aqui Vai ser algo muito legal pessoal Então Vocês não podem perder É Os próximos episódios Porque vai tá bem legal pessoal Vai tá muito insano O que eu vou tentar fazer aqui galera São coisas que eu realmente vou É Precisar Né Pra meio que É Facilitar a sobrevivência, né? Beleza Aí agora eu vou ajeitar aqui O terreno Beleza Ok pessoal Terreno então aqui tá ajeitado Né Só vou Uma coisa aqui pessoal Vamos ver Um, dois, três, quatro Um, dois É Tá certo Beleza É isso mesmo Ok Aí agora eu preciso de madeira Então eu vou lá na Eu vou lá É onde tá os baús, né? Pra poder pegar a madeira Galera Eu estou Eu precisei dormir, né? Eu estou aqui então Na Na minha área de pesca Automática E olha só pessoal Porque eu tô fazendo de comida, né? Então Bora pegar aqui Beleza É só esperar o peixinho morrer Aí E pronto, galera Opa Acabou de cair Esse peixinho aqui Beleza Guardar aqui Beleza Pronto, galera Isso Beleza Beleza Beleza, pessoal Então Consegui mais comida Tem que colocar na fornalha É Tem que colocar na fornalha Então pessoal Olha só Eu peguei aqui madeira Eu peguei aqui então Stone bricks Né? Beleza E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá Bora lá Então Construir Esse templo Beleza Beleza, galera Eu peguei também Folhas de ar Porque eu tenho que plantar Algumas aves aqui Tá, pessoal Mas olha só Já desvergiu aqui Então ficou bem legal Eu vou aproveitar E já plantar Essas aves Então Vamos vir aqui Fazer aqui umas mudas Isso Beleza Ó, eu vou plantar aqui Eu acho que aqui Ia ficar legal, pessoal Bem na ponta Assim Plantar uma aqui Outra aqui Espero que cresça Né? Porque É meio difícil Fazer uma árvore Crescer aqui no jogo Mas beleza É Vamos plantar aqui, né? Só aqui Vou plantar uma também Vou plantar outra Beleza Aí eu venho aqui a madeira Vamos ver Eu vou vim É Aqui Salta dois Coloca Solta dois blocos Coloca Isso Solta dois blocos Coloca Aí sobe aqui Peraí, pessoal Isso Ó Um Dois Isso Três Três Cai Quatro Acho que quatro de altura Já tá bom, galera Isso Beleza Aí eu pego aqui Escada Tentar colocar escada aqui O jeito vai ser Pegar uma terra Pra ter apoio Isso Pronto Agora sim Tem apoio aqui Beleza Isso Opa, ficou errado Mano, é muito difícil É Tá Eu vou tentar colocar escada aqui Pessoal Isso É É assim Que eu quero Beleza Aí pessoal O objetivo aqui É fazer Esse L Aqui em cada ponta Né E depois Vim na parte de cima Né No caso Eu vou botar uma terrinha aqui Só pra poder Facilitar Beleza É Aí depois eu venho aqui E continuo na parte de cima Beleza Peraí Peraí pessoal Isso O gravador O gravador Deu uma bugada aqui Beleza galera Eu tô aqui fazendo um telhado O problema pessoal É assim Eu fui dormir né Porque anoiteceu E galera Quando eu acordei Nenhuma árvore cresceu Todas morreram Né É Nenhuma árvore Mas tudo bem Depois eu Eu pego Outra árvore Né Outro tipo de árvore E tento plantar aqui Pra ver se cresce Mas beleza Aqui pessoal Eu tô fazendo um telhado aqui né Mas essa parte aqui pessoal Ela fica bugada Então pra desbugar Essa parte aqui ó Tá vendo que ficou um buraco Aqui no meio Então Eu vou Olha só Tira essa escada daqui Beleza É Coloca o suporte assim Pega o pistão Isso Dita aí pra Um bloco né Aí coloca aqui Beleza Aí pega a escada Faz assim ó Beleza Pra ela poder ficar Virada assim Desse jeito né Pra ficar no formato Pra poder encaixar Aqui Coloca a alavanca Ativa o pistão E pronto pessoal Então a gente Consertou aqui O bug da escada Beleza É Agora pessoal Eu vou pegar aqui Madeira né E vou tentar Simular aqui pessoal Pra fazer mais pra cá Beleza Isso Isso Sim beleza E Assim É eu acho que tá bom Pra que essa madeira Porque aqui pessoal Como vai ser o templo Do trovão Eu quero simular Tipo um raiozinho Beleza Eu sei que madeira Pode ser que pegue fogo Mas tudo bem pessoal São poucas madeiras E madeira eu consigo Facinho Eu tenho a farm de madeira Então Se as madeiras Pegarem fogo aqui Não tem problema não Que eu arrumo de novo Se cair um raio Pegar fogo Mas beleza É Vamos tirar então Essa terra daqui Isso Tá bom Vamos ver como ficou Ficou pessoal Aproveitar sim por enquanto Mas calma aí Que a gente vai deixar bonito Beleza Só precisa pegar aqui Mais madeira Vou fazer Acho que vou fazer Escada Vou pegar mais aqui Isso Fazer escada aqui Tá Vou jogar isso aqui fora Vou jogar fora também Isso E fazer mais escadas De stone brick Se caso precisar Vamos ver Mas antes Vamos subir ali em cima Para poder continuar Fazendo O raio Beleza Vou colocar a escada aqui Vou colocar a escada aqui Pessoal Isso Fazer abaixo um pouquinho Posso colocar uma escada Invertida aqui Opa Isso Eu acho que agora Pessoal Ficou legal Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver Tá Faltou mais um detalhezinho Pessoal Vou colocar aqui Uma escada assim Isso Agora sim Pessoal Tá mais próximo aqui Do raio Tá vendo E eu acho que vou colocar Uma escada aqui também Isso Vai ficar Bem legal Vamos ver Beleza pessoal Ficou mais próximo É Possível Do raio Do raio Do raio Tá Eu tenho que fazer uma pazinha aqui Beleza Vamos pegar aqui Agora A escada Né Vou colocar a invertida Assim Beleza Faltou Faltou É É simples Mas ficou bem legal Né Então A utilidade dele Pessoal Vai ser Aqui que eu vou fazer Um Um elevador Para uma parada Que eu vou fazer lá embaixo Que vai ser subterrânea Né Que Eu não posso dar spoiler Porque É surpresa Pessoal Então Não irei contar agora O que que eu vou fazer Lá embaixo Não irei contar agora Então vocês vão ter que aguardar o próximo episódio dessa série Beleza Mas então é isso pessoal Fiz aqui o templo Espero que vocês tenham gostado aí É Então agora Eu vou voltar lá pra minha base Né Porque tá acontecendo Né Beleza Bora voltar lá Então Se você curtiu pessoal Deixa aí seu like Se você é novo por aqui Inscreva-se no canal E ative o sininho Siga os canais que parecem na descrição E na descrição E na descrição tem o link do Instagram E do Discord do canal Beleza Então tamo junto galera Então Aguardem o próximo episódio Que vai ser Insano Beleza Então eu fico por aqui galera Um grande abraço E até o próximo vídeo E fui E aí